E ela se envolveu Na dança, no baile ela quis ficar Já disse lá pra família Tô sem hora pra voltar Então chega aqui comigo Mas vê se não leva mal Pode chamar as amiguinhas Que esse baile tá mil graus Se solta Se solta Se solta Que tá mil graus Então desce que tá mil graus Então quica que tá mil graus Isso tá ficando quente Já tá ficando legal Rebola Que tá mil graus Então desce que tá mil graus Então sobe que tá mil graus Já deu um gole no whisky Ficou fora do normal Agora sim hein Tá mil graus Desce que tá mil graus Desce que tá mil graus E ela se envolveu na dança No baile ela quis ficar Já disse lá pra família Tô sem hora pra voltar Então chega aqui comigo Mas vê se não leva mal Pode chamar as amiguinhas Que esse baile tá mil graus Se solta Se solta Se solta Que tá mil graus Então desce que tá mil graus Então quica que tá mil graus Isso tá ficando quente Já tá ficando legal Rebola Que tá mil graus Então desce que tá mil graus Então sobe que tá mil graus Já deu um gole no whisky Ficou fora do normal Agora sim hein Tá mil graus Desce que tá mil graus Desce que tá mil graus